E responde algumas perguntas sobre ser romântico? Sim. Mas vale dizer só o laço e o Jorge. Sobre não ser romântico. Já? Já, já, claro que já. Isso é o básico, mas também já os comi. Não, eu não. É o que estou a dizer. O que é que estou a dizer? Estou a dizer. Mas apenas falas que vocês também comem, é isso? Não, eu não como. Eu sim. Sim, vamos. Pipocas, sumo. Sim, lá está. Pipocas e sumo. Vamos, claro que vamos. Sim, já trouxe... Ela também é assim um bocadinho como eu, é fã de gomas. Portanto, às vezes levo-lhe um docinho. Ele me compra quando é o que sobra. Não, não. Não, não digo. Eu levo uma flor também, porque já celebrámos o nosso aniversário e eu não estava em casa, então cheguei com um presentezinho. Não assim, está mais de pré-época, quando vamos assim mais tempo. Também já... Mas muito à base de flores. É assim, essas coisas que ela gosta muito. Cantar fora, no meu restaurante. Porque ela sabe cozinhar. Sei. Mas isso é o normal. Para nós. Não é só para ela que eu também tenho que comer. Mas costumo, costumo. Quem é que cozinha mais jancar? O Jota ou o Jota? Posso dizer que sou eu. E tu também, tio? Mano, juro por tu. Estás a ver? E tu também, mano? Eu cozinho poucas vezes. Mas fio, não podes mentir isso fio. Eu que ensinei a cozinhar. Agora ela professou e está melhor que eu. Também foi ao contrário. Mas eu dependo muito do mudo. Há dias que me apetece ir jantar fora e ela também. Outros dias que apetece estar em casa, mandar comida. Jantar fora, a minha namorada gosta muito de jantar fora. Muito mesmo. Já agora, qual é o rato, fio? Da sua namorada. Qual é? Sabe? Mano, não me diga. Mano, sabe? Mano, eu gosto de tudo. Sei lá, assim, uma boa carga. Uma boa carga. Neste momento, sushi. Carta, escrever uma carta não. Eu sempre que entrego uma flor eu deixo um postalzinho. Escrevo uma mensagem para ela. Uma mensagem grandinha. É, quatro, cinco linhas. É grande. Porque um gajo se escreveu. Você deve muitas vezes escrever muito grande. Vai chegar a um ponto onde vais ter nada para escrever. É assim que deixaste. É? É, desde o mar. Acho que não é quem desista. Mas fala por mim. Eu posso estar a discutir, mas cheguei ela que vai levar à razão. Se não desistir é saber que... Eu vou um bocadinho ao contrário. Ela sabe que eu sou casmurro, então... Para não me ouvir mais também diz que tem razão. Deve ser bem chato. Que é para eu me calar, mas... Mas isso depende. Depende da discussão. Nós também raramente discutimos, portanto. Sim. Mas quando temos ali um atrito, falamos e eu ganho sempre. Mas eu acho que discuti, discutir. Descute. Quando comecei a namorar com ela, ela nunca tinha viajado. E as primeiras feiras que nós tivemos, fomos viajar os dois, a oficina viajar. Por isso, talvez isso tenha marcado muito. Foi boa companhia? Foi. Muito boa. Não é ela. Tu. Se continua a dar. Se continua a dar. Se continua a conseguir, é porque foi. Sim, sim. Mas eu sou boa companhia. Também podes responder a isso. É assim, senhor. Mas por exemplo... Ela já andava há algum tempo a falar sobre isso. Gostava de casar. E nós fomos jogar com o Aiduc. Sim. Foi com o Aiduc. E eu preparei o pedido de casamento. Eu já tinha tudo preparado há algum tempo. E quando chegámos, eu fiz-lhe o pedido dela. Gostou. Caprichei. Caprichei. E isto começou uma brincadeira. Porque nós gostávamos muito que as pessoas tratavam o parceiro por baby. E o que gostes? Teu hoje é baby. Vocês gostavam pelos outros e agora estão gostados pelos outros. Também. Também. Eu... Amor. Amor. Às vezes, quando estou assim, não digo, muito querido. Princesa. Ui. O que é isto? A única coisa que ela me chama de diferente do normal é que ela me chama pelo primeiro nome. João. Aí as coisas já estão um bocado mais sérias. Aí... Não é bom ouvir. Não é bom ouvir. Não é bom ouvir. Não. Porque eu não me porto não. É sério. Não é bom ouvir. E acho que vou só ouvir. Sim. Eu sou muito beijoqueiro. Eu também. Já. Eu também gosto do toque, de abraço, de beijos. Já. Sim. Sim, sim. Muito sentimental. Muito sentimental. Muito legal. Opa, eu a mentir e a dizer que fui ao sushi afinal. Eu a dizer que vinha a trazer o... Eres do que estavas a ligar. Tu fazes-te levar o carro à inspeção. Ah, dá-me a mentir. Ela está a me ouvir? Olha, acertei. Tens muito beijoqueiro. Eu não sou beijoqueiro. Eu sou, eu sou. Eu não te uso nenhum nem por isso. Estavas a ouvir? Não dá vontade. Não dá vontade. Muito bem, sim. Não vacilaram, portanto, muito bem. São mágicos? São. Diz a verdade. Eu sou um boquidinho mais. É. Mas também eu admitiste isto. Eu disse. Não disse todos os dias. Não cozinha mais. Amor. Amor, agora, o quê? Nós namoramos já há dois anos. Está bem? Mas isto é de agora. Não é de agora. Aliás, começamos a namorar. Arroz, massa, carne... Carne estufada, assado... Frango estufado. Quando nós nos conhecemos, eu não sabia cozinhar. Ele ensinou o meu básico, uns bifinhos, umas massinhas... E aí depois... A mim foi o contrário. Quando comecei, ligava a minha sogra. Caramba. É verdade, agora estamos fora... E não está a gravar, é verdade, é? Eu percebi, eu percebi. Fora e não te come. E não está a gravar. Não está nada. O Dani vai ficar seco. Não, é verdade, sim. Ficou bem, né? Sim. Agora correu. Eu já nunca... Eu já nunca...